Oi, eu sou o André, eu sou a Vitória e esse é o Conhecer do São Paulo. O nosso vídeo de hoje vai ser aqui no Museu do Café em Santos. Nós já viemos aqui no nosso primeiro vídeo no começo do canal. Gravávamos com o celular, o celular não tinha boa qualidade, mas foi um vídeo que deu muito bom, então nós resolvemos trazer atualizado as exposições que tem aí dentro. O museu custa R$16,00 a inteira e R$8,50 nos dias de semana. Aos sábados a visitação é gratuita, então vale muito a pena conhecer. E eu achei genial porque geralmente museus são gratos às terças-feiras, e terça-feira ninguém consegue ir. Parece conveniente, né? O museu é esse prédio simplesmente lindo, nós vamos mostrar para vocês tudo aqui. E nós achamos o centro histórico de Santos um lugar muito bonito, pena que não está tão conservado. Sim, tem bastante parte que está em obra e parece que eles estão tentando revitalizar esse centro, que é muito bom, porque é lindo e muito histórico. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos aqui em Santos. Provavelmente vai ter muita coisa legal para fazer aqui no centro. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, já aperta o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, então vem para o vídeo. Vem para mais um Conhecer São Paulo. Vem para mais um Conhecer São Paulo. O Museu do Café, como conhecemos hoje, ele está neste prédio desde 1998. No entanto, este mesmo prédio, ele funcionava desde 1922 como a Bolsa do Café. O café que chegava do Vale do Paraíba, da parte alta de São Paulo, e vinha em direção ao Porto de Santos. Neste mesmo lugar que nós estamos, aconteciam os pregões do café. Aqui é como se fosse aquela bolsa de valores que a gente conhece, que a gente vê na internet, do pessoal gritando, do pessoal falando, e aqui, com todo mundo muito bem elegante, todo mundo muito bem vestido, gritando sobre a bolsa do café. O café, naquela época, era moeda de troca. O café foi o que alavancou o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. Para quem ainda não assistiu o vídeo que nós já gravamos lá no Banespão, lá em São Paulo, no centro de São Paulo, já assiste. A gente vai deixar o card aqui em cima. E vocês vão conhecer um pouquinho mais de onde era o Banco Banespo, o Banco do Estado de São Paulo, onde saíam daqui muitas questões também, que lá se discutiam café, pregões, etc, etc. E esse lugar aqui está aqui desde 1922. É um lugar muito bonito, como a Vitória diz, aos sábados é de graça. E vale a pena vir, vale a pena conhecer. Ele fica no Centro Histórico de Santos e hoje, por ser gratuito, é um dia que está muito vazio. Vale muito a pena conhecer esse lugar. Uma coisa muito legal de conhecer aqui, é bem na entrada, é essa parte das cadeiras, que é onde aconteciam as votações dos pregões, dos valores que seria vendido o café. Aqui existem 70 cadeiras, e nessas 70 cadeiras as pessoas se sentavam para discutir o valor do café e por quanto ele seria vendido. Em frente a essas cadeiras existem mesinhas também, onde eles avaliavam a qualidade dos grãos que eles iriam comprar. Aqui atrás existem três quadros de Benedito Calixto, que são muito bonitos, que é basicamente sobre a chegada do café e a chegada do português no Brasil. E aqui em cima de mim existe um vitral também que vale muito a pena, que é a visão do Ayanguera do Brasil. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, nós baixamos um aplicativo que mostra para a gente todas as cotações de todo quanto ele era. Antigamente não era bem assim. Antigamente eles tinham que anotar numa blusa toda a cotação do dia, da semana e do mês. Então aqui eles anotavam com giz qual é a sensação do café naquela época. A primeira sala que a gente entra no museu é essa daqui. E ele mostra todo o processo do café, desde quando é uma plantinha lá nos cafezais, até ele chegar na nossa casa, na nossa xícara. Então eu acho bem interessante essa parte. Vamos lá conhecer. Artlist I.O Music Licensing Reimagined Essa parte do museu é muito bacana você reparar logo nesse primeiro aqui as máquinas que eram usadas na época. Como que fazia a escolha do grão, como que fazia a peneira ou então até mesmo moer aqui o grão do café. É muito bacana. Cada ponto que você para para ler, cada ponto que você para para verificar qual que é a história, você vê que é incrível. É incrível como chegamos até aqui, como chegamos à história do estado de São Paulo, como chegou o que é essa megalópole que é hoje. tanto o estado quanto a cidade de São Paulo, que é a terceira maior capital do mundo. Quando você acaba a visitação dessa parte que a gente acabou de mostrar, você entra nessa salinha aqui por trás, que é basicamente um cineminha, uma coisa assim que mostra o processo da fabricação de café hoje em dia. É bem bonito de ver, é uma salinha bem escura. Não sei se a gente vai conseguir mostrar para vocês por conta da iluminação, mas é bonito também. Essa parte do museu, além de mostrar a história do café no Brasil, ela conta a história do café. Conta-se que não existem muitos relatos de como surgiu o café propriamente dito. Mas lá no século XVI, no norte da África, um pastor de ovelhas percebeu uma alteração no comportamento de suas ovelhas e ele foi tentar pesquisar o que estava acontecendo. Então ele percebeu que tinha um fruto que elas estavam comendo que estava causando isso nelas. Então ele começou a notar, começou a perceber, e aí notou que aquele fruto trazia energia, energia para trabalho, energia para o que fazia-se na época. Isso ainda no século XVI, no norte da África. Depois de muitos anos, estudiosos começaram a estudar aquele fruto, começaram a estudar o que vinha daquele fruto, então surgiu-se o café, a torra do café, quando lá no Oriente Médio, muito tempo depois, o café tornou-se a bebida social que conhecemos hoje, que o brasileiro não deixa de tomar aquele cafezinho. Lá no começo do vídeo, vocês viram o que eu falei, que tinha o pregão do café. Essa era a entrada do museu, na verdade, da bolsa do café naquela época. A única coisa que muda são os carros lá na frente. E o que eu havia falado, que havia aquelas gritarias, aquelas batidas, esfolhas dos grãos, era disso aqui que eu falava. As pessoas muito bem elegantes fazendo os pregões do café. E aqui existia toda essa briga pelo preço e pelo valor que o café valia naquela época. Hoje existem cafés aí que variam de 5 reais a 15 mil reais a dose do café. Essa parte do museu mostra desde lá dos campos de café, começando pelos catadores até chegar aí na bolsa do café, onde era leiloado, pelos corretores do café. Eles faziam os leilões e, obviamente, quem desse o melhor lance levaria aquele lote de café. Mostra também os provadores de café, que eram quem classificavam aquele café e realmente qualificavam ele para saber se aquele lote valeria a pena ou não. Mostram todas as personalidades que existem no café até chegar à nossa mesa, que às vezes a gente nem sabe quantas pessoas tem por trás desse processo. e aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.